Edson, o PSB, o governador tem um vice do PSB, né? Também com perspectivas futuras de 2018, no que isso ajuda para uma eventual aliança para a campanha presidencial? Você acha que o passo que São Paulo deu aqui em puxar o PSB para a coalizão ajuda? Ajuda o partido nacionalmente, que eu acho que a gente fez aqui, foi um fato histórico, a gente conseguiu atrair um partido que sempre teve no campo da oposição ao PSDB, embora com uma excelente relação, uma relação respeitosa, mas que sempre teve no campo da oposição. Eu acho que isso abre uma perspectiva da gente poder construir uma relação com o PSB no plano nacional ao longo dos próximos quatro anos e fazer com que esses partidos sejam juntos com o próximo desafio presidencial. Foi o passo de São Paulo, embora a relação que o PSB e o PSDB têm em outros estados também são boas, em Minas mesmo tem essa relação, mas eu acho que aqui em São Paulo, com o simbolismo do vice ser do PSDB, acho que isso vai dar uma contribuição decisiva. É, ainda mais porque a gente já teve até um pouco de amostra, porque no segundo turno o PSB veio para apoiar o Aécio. O Aécio, o Aécio, o Aécio aqui o Márcio França entrou de cabeça no segundo turno.